Eu vim aqui pra discutir o nosso casamento, o nosso acordo. Você traiu o nosso acordo, o nosso pacto, Sassá. Eu traí? Você tem o coragem de me dizer uma coisa dessa, Gilda? Eu te peguei no apartamento, na cama, com certeza... Eu estava na cama assim, mas eu estava escondido. Você traiu o nosso acordo. Agora, todo mundo ficou sabendo do seu escândalo. Você levou a Bárbara, a trancafiola lá na fazenda. Mas mesmo assim, Sassá, mesmo assim eu te perdoo e eu te recebo de volta. Gilda, eu estou vivendo com a Clotilde. Mas isso não vai dar certo, Sassá. Ela está grávida com aquele barrigão, o filho não é seu. Não vai dar certo. Não quero que vá dar certo. Tem tudo pra dar certo. É o que eu sempre quis a minha vida inteira. Não vai dar certo, não. Você é tonto, é bobo, Sassá. Você não tem nada. Você está morando na minha fazenda, você não tem nada. Sassá, eu podia te dar tanto, tanto. Gilda, eu só quero uma coisa. Uma coisa só. Eu quero a fazenda. A fazenda? Ah, você só quer a fazenda. Em troca do quê? Em troca de eu ter me casado com você, de eu ter segurado firme as rédeas da carroça quando o Severo abandonou você e foi viver com a Bárbara. Se não fosse por isso, você estaria por aí pelos cantos, chorando, humilhada e ofendida. Tá bem, você foi muito generoso. Eu te agradeço muito, mas isso não vale uma fazenda, não. Sassá, você podia ser muito mais inteligente, Sassá. Você podia ter muito mais tudo. Mas não vai ter nada, não. Te dou uma semana pra sair daquela fazenda. Você e a professora. Gilda, eu não vou sair de lá, não. Vai sim. Vai sim, Sassá. Pega minhas coisas. Não vai não, Sassá. Não vai pegar nada, não. E ponha-se daqui pra fora. Pensa bem no que você tá fazendo, Sassá. Briguei com a Gilda. Tô livre. Sassá, vem cá. Vamos pensar nisso com mais calma. E mandei buscar também aquela torre de Marlene lá em São Paulo. Pra dar pra dizer pra você que tudo que ela inventou foi mentira. Que é mentira dela. Sassá, vamos dar um tempinho maior. Vamos só até o bebê nascer. Eu me sinto melhor lá no sítio. Ah, não, Clotilde. Você não pode sair daqui. Você não pode fazer isso comigo. O seu lugar é aqui. Mas essa casa é da Gilda. Mãe, o Guilherme não vai me botar pra fora daqui? Ela não vai ser besta. Sassá, você não tem nenhum direito sobre essa fazenda. Eu não me sinto bem aqui, Sassá. Me deixa voltar pro sítio. Te deixa. Clotilde, você não pode fazer isso comigo. Você tem que ficar aqui, ao meu lado. Não é decente. Não é decente o que você tá fazendo. Você tá querendo impor tudo à força. E esse não é o melhor caminho. Não é. É o segundo, hein? Segundo o quê? Segundo o copo, mãe. Segunda dose em menos de dez minutos. Você tá me policiando? Eu tô nervosa. Não, mãe. Não tô, não. Imagina. Eu achei engraçado você me proteger. Bom, eu vou pra Ouro Verde. Ah, eu tinha certeza que tem. Eu não vou pro clube, eu vou pra casa. Deixa. Deixa. Deixa que pode ser o João. Deixa. Deixa. Alô. Alô? Alô? É a Marina que tá falando. Eu acho que é ele internacional. Sim, eu entendo. Tem uma mensagem pra mim do João? Sim. Eu recebi um mensagem que marca um encontro comigo e Juan Matos, seu marido, senhora. Muito bem. E daí? Alô? Alô, Manuel Ritano? Olá, senhora Marina. Estou, estou. Creio que eu não tenho referência. Não, está normal. Você esteve com o João? Olá, senhora Marina. Olá. Olá, senhora. Eu estou te ouvindo. Pode falar que eu estou te ouvindo. Olá, senhora. Senhora Marina. Olá.